I spin it, that's why I land Let's save the world, men and black I know you understand Stop the movement They can try if they want to Ignorar los ladinos, yeah They can try if they want to What pits are a bit raw E jogam hoje, Brasil! Itália Quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz E os comentários do lado do net Obrigado, Silvio, é sempre ótimo estar ao seu lado E mais ainda ver um grande jogo que promete muito Jogadores deste instante cantam o hino nacional do meu país O que é o que é? O que é o que é? E aí Mauro, quer dizer alguma coisa antes da bola rolar? São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque vence o jogo hoje. O árbitro apita e começa a partida. Luiz Gustavo, Marcelo, Hernanes, será que dá? Ô, Bonitão, põe capricho no passe, Bonitão. Põe capricho no passe. Olha aí que bela chance de contra-ataque. Ô, Bonitão, exagerou. Exagerou. Vai tomar o amarelo. Quer ver? Quer ver? Pronto. De Rossi, Candreva. Não, 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 não tem impedimento, não. Não tem impedimento, não. Tá aí, pode ser caixa. Foi, 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 foi ele. 1x0 agora. Acorda, Coruja, Acorda, Coruja, Acorda, Coruja. Que braço. Vai rolar de novo o melão. 1x0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Opa, apareceu um chupão, mas saiu uma sabera. Isso aqui é defesa, hein? Isso aqui é defesa, hein? Nessa cozinha, ninguém bota o dedo no caldeirão. Ué, o bandeirinha não levantou. Que bela chance. Sobrou o rebote. É, balançou o caminho no fundo do gol. É, a rapaziada tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo. Esse foi no reflexo. A bola sobrou pra ele e ele guardou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2x0 a favor, você pode tá mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Ô, professor, passagem no taco. E agora? Olha o contra-ataque. Por que você não põe a bola no polo do aniversário, hein? Ô, pente, entregou a mercadoria. Legal. Jogou lá pra dentro do quintal. Caiu o Hulk. Ô, parece que eles estão querendo administrar esse resultado. Precisa ir pra frente. Precisa fazer gol. Caiu o Hulk. Faltam 5 minutos pra encerrarmos a primeira etapa. Luiz Gustavo. Tá aí o Neymar. Tá jogando aberto. Isso é bom. Isso é muito bom. Olha por aqui uma grande chance. Pelas contas é mais fácil. Aproveite o cruzamento. E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo. Dá até pra voltar no segundo tempo com os dois ou três jogadores a menos. Porque com o placar conquistado no primeiro tempo, tá difícil de vencer. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Brasil. Itália. Pulou, tentou, meteu o coco nela. Que golaço. A bola desviou, mas ele estava tendo e não perdeu tempo pra marcar. A diferença agora é só um gol, hein? Melhor coisa que aconteceu pra eles foi esse gol. Ainda tem jogo. Ainda dá pra empatar. Luiz Gustavo. Ele estava na hora certinha pra cortar o passe. Barzagli. A falta é clara. Clarice. Irmã. Filhimi. Balotelli. de onde ele tava tinha que fazer melhor que isso né mas para apagar da fita um bom sapato nela olha que goleirão que maravilha parece que ele não confia muito no goleirão né pegou bem na bola recebeu e levantou a cabeça caiu pirlo tava difícil de entrar por dentro mesmo o ônibus tá aí o pirlo isso bonitão que bela deixar o cara isolado na frente facilita tudo para a defesa adversária bom domínio o de rossi o passe no pé vamos lá vamos lá Davi Luiz, Marcelo, um passe rasteirinho, beleza! Tino, boa bola! Entramos nos cinco últimos minutos do jogo. E grande chance para contra-atacar. Esse é o jogo do Neymar, humilhando os adversários. O que é? Liquidação de substituição agora. Caiu Montolivo, sensacional passe. Vai na samba, vai na samba! Luiz Gustavo. O árbitro aponta ao centro do gramado, fim do jogo. Essa diferença de um gol não representa absolutamente nada. O placar foi justo. Ninguém estava afim de enrolar não. Foi todo mundo para cima, para frente. Fizeram um belo jogo desse título só no detalhe.